Yasha E o patrón que está, zanendo brata, zalena to Sofia, zalena tozapos viciamo Aide emo Cok, 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 cok O treinam za emo, manikina Hey Cok, cok Yasha memo Naka zari tomečka pešen, nai mu zi kake Senami e bojraki jau podresi sracoviče A nai mu tamale padeske moske Zaino manikina Peča vim ke, varu Senami Otra inna Uma das mais de boa a dana Sofia! Sóloque especial! E um dos canais, Ogi, Diz-a madrugas, Ogi boxeora, E xiabrai muzi-pipe! Aixe, Ogi! É, na máquina! Só para Ogi, Boxi Orchê, Pesciano, e Amare Panesi, Zaino Manikina. Otemo, e Otemo, a maior católico popular, mais bonita para os homens da família, e para Malkia Ogi, Yasha. É o que se trazer, e outra a 4 latín opportunity, mais bonita para os homens da família, e o nosso Dor, e o Gol Marg now e MatЧто Oắt, e o Gustavo Samo Manikina. Especialmente a emoção da Frinca. E a sua família aqui. A sua família, a sua família. A CIDADE NO BRASIL Te dino papo, aca le é moce, aca va pris o nome, lele so chelela, lele so chelela, lele pedaia sa motram, lele patro casa. Oh 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 Amaro Stefano, Amaro Pravo Stefani, Kajsica Terraza, Varos Elamice, Lofamiliace! Te zilava... E za Oki Boxiora! Aide ongi! Acai a familia Romane, ele buzunali, ele buzunali... Acai a familia Romane, ele buzunali, ele buzunali, ele buzunali, ele buzunali, ele buzunali... Yese, Yese! Izo, kiski zakornici! bedrijs Kosotino, Serja Ham flower Mistake, ając esa idea tohtakende de Oki Boxiora never been able to hike to aное движение, ele buz! E te das paid? Reza�� mentoring hissa tohtakende Orgi rolling-u-lay-la parar O que é isso? E Terlinge, Ixamutreske Borrake, Pechanezke Petkovske, Esfato Nenche Tariki Ustetil, Maroselami, Celofamilijake, Tijilabam! Aideom, e a sabota! Sa, Muzee, Bo Barikina! Aca, de família a quê boba? Zana, inclusive, aprezae, Bo Marikina, os penteamos! Ele só te verá Oofo, oofo, oofo Zura a minha família, oofo Oofo, oofo Acava emorovale, acava a pizzerofale Neles oceleva, neles oceleva Neles oceleva, acava a pizzerofale Oofo, oofo Oofo, oofo 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 Oofo